E aí carrega o Sueliton, experiente zagueiro, já deixou na ponta, levantamento pra área, foi pronto! Visivelmente na frente do órgão, não marcou porque não marcou porque não quis, sobe. Olha o Mineiros descendo do órgão, bateu para o Zanilda! GOOOOOOOL! Duas vezes acabou fazendo o corte, só que recupera o time do Grêmio. Bola ali na dividida, Eduardo Ribeiro ganhou, invadiu, cruzou, acabou errando na chegada. Dia me abrigou, pensem agora para quem tem essa biblioteca, ao final e falso do foco, Olha o lançamento, Eduardo Ribeiro vai dominar aqui pela direita, vai cruzar na área, levantou a cabeça. Alguma jogadinha na bola parada, Eduardo, vai jogar, jogou, para a área, olha o perigo, subiu o Maicon, a bola veio. Olha o becate, domina no campo de ataque, agora o jogador aqui, o Eduardo tocou para o Diego, a jogada pode ser boa, o cruzamento passou para todo mundo, gol! Gol, gol! Gol, gol, gol! 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 Gol, gol, gol! Gol, gol! Gol, gol! Gol, gol! Perfeito! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.